A programação científica do Conep conta nessa edição com mais de 2.600 propostas para apresentação de trabalhos científicos em formato de pôsteres e de apresentações orais, divididas em nove áreas do conhecimento. Nas apresentações orais, cada pesquisador tem 15 minutos para falar sobre o trabalho, seguidos de cinco minutos para que todos os presentes possam realizar questionamentos e contribuir com a pesquisa. É de uma relevância muito grande porque a gente sabe que todos os autores passam o ano inteiro fazendo seus projetos, executando seus projetos em seus campos, e hoje a gente tem aqui os melhores trabalhos sendo apresentados oralmente, sendo assistido por inúmeras pessoas, ou seja, todo o resultado que eles passaram executando durante o ano, eles estão apresentando aqui hoje para a comunidade dos IEFs que estão aqui hoje. No auditório Tabocas, do Centro de Convenções de Pernambuco, as apresentações em formato de banner seguem até a quinta-feira. Cada pesquisador tem 10 minutos para apresentar a pesquisa a um avaliador. Nós selecionamos para essa edição do Conep cerca de 1.440 banners, certo? De todas as áreas do conhecimento, todas as nove áreas do conhecimento, e de todos os institutos federais do Norte e Nordeste e alguns outros de outras regiões do país. O maior número foram estudantes do IFPE, do IF-CERA e do IFPB. Para os estudantes, a programação é uma oportunidade de conhecer os diversos trabalhos desenvolvidos no Norte e Nordeste e compartilhar os resultados das próprias pesquisas. O meu trabalho era na área da química e aí eu fazia uma determinação de fósforo que estava dissolvido em um rio que corta a minha cidade, no caso o rio Buriticupu. E aí eu estabeleci alguns valores e aí eu determinava se esse rio estava poluído ou não, se ele estava de acordo com os níveis desse nutriente dissolvido. E o meu trabalho consiste em apresentação de formulários com base de crianças de 14 anos, 15 anos de primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio e a evolução da disciplina na perspectiva dessas pessoas. E paralela à programação científica, as atrações do Conep Cultural continuam. Logo mais à noite, ocorrem oficinas de fotomontagem, quadrinhos, planner, dentre outras. E no último dia do evento, o Passo das Artes receberá grupos de canto e de dança. E no último dia do evento, o Passo das Artes receberá grupos de canto e de dança.